Olha, olha, olha a categoria de Pedro. Ixi, caralho, meu irmão, brincadeira, eita. Oh, bateu na sua mão, bateu na mão dele, bateu na mão dele. Sérgio, antes de entrar bateu na sua mão. Mão de manteiga. Ih, que beleza, hein? Rapaz! Bandeirante! Ali faltou a interna, porque eu fui, eu fui, eu fui, eu fui diminuir no espaço dele. Aí quando eu fiz, 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 eu fiz. É, eu fiz, 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 eu fiz. E, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ô, lá, mão de peneira, ô! Ô, ô! Sérgio! Ô, chileno! Ô, Sérgio! Mão de peneira! Sai da pereira agora, rapaz! Foi nada, foi nada, foi nada! Bora Pedrão, bora Pedrão, eita, atenção Vitor, ih, perdeu o gol, que desagradável, hein. Calma aí, Toninho, deixa que continue o jogo lá, rapaz. Ah, tá todo mundo cansado já, é? Eita, eita, vai pra, eita, essa foi de bunda. Vai, vai, vai. Ô, na pede, vamos. Dá uma risada, dá uma risada, hein. Ah, que coisa bonitinha. Esse aqui é o torcedor mais antigo da parada aqui, é. Caralho, Getúlio. Pô, peguei. Vem cá. O Zé, o Zé, não sei não. Tem que ser na mesma partida. É a mesma partida? É, nesse partida. O que tá queimando não sabe, cara? Sei não. Já tô... Ih, hahaha. Que desagradável, hein. Que desagradável, hein. Vai, 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 vai. Aí, vai chegar, não. Chegou, não. Ajoelhozinho, sem vergonha. Ah, Pedrão. Eita. Toninho vai passar a bola. Atenção. Antoninho. Eita, Keneto. Ixi Maria. Que desagradável, hein. Thiago. Júnior. Atenção, Toninho. Se atrapalharam. Thiago. Lançou. Que beleza, hein. Igor. 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 Vai fazer o gol. Ora. Toninho. Eita. É. É coisa muito ruim. Ah, bater tambor. Ah, o. Ixi. Ixi. Tomou. Atenção. Dublou. Ixi. Faltou. Pedrão. Pedrão cruzou. Atenção. Thiago. Jogou. Igor. Igor. Atenção. Vai ficar. Ixi. Pegou. Thiago. Ixi. Opa, boa. Não vai meter gol, não. Gol. Gol. Pedrão. Henrique. Batou a bola. Tentou de lá. Carninho. Eita, que come bonito. Moleque foi embora. Henrique. Beleza. Vitor. Toninho. Ah, coisa. Thiago. Thiago. Chitoco. Lato. Lato. Vitor. Pedrão. Carlinho. Carlinho. Que beleza. Sabe jogar ainda. Levou. Eita. Porra. Vai ser bonito desse, rapaz. Como é que desperdiça? Isso. Vitor. Atenção. Toninho. Eita. Casgou. Um gatinho. Passou a bola. Passou. Não, não saiu a bola não, rapaz. Não saiu a bola não. Não. Ganhou três. Ganhou três.